Olá, pessoas, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como se resolve uma questão da FUVEST acerca dos sentidos que a preposição DE pode assumir em diversas frases. Primeiramente, nós vamos ter que dar uma retomada, uma refrescada na memória de vocês sobre o conceito de preposição. O que é preposição? A preposição é uma palavra bem pequenininha que serve com um objetivo, que é ligar duas palavras de sentido forte, ou seja, um substantivo e um outro substantivo, um substantivo e um adjetivo, um verbo e um substantivo. Então, a preposição liga. Ela é um elemento relacional, ou seja, que faz relação entre duas palavras maiores e a preposição faz também outra coisa quando ela liga duas palavras. Ela faz com que a palavra que venha depois seja dependente da palavra que vem antes. Então, nós podemos falar que a preposição é um elemento subordinante, que ela transforma tudo que vem depois dela em algo dependente do que vem antes dela. Pois bem, e a FUVEST, vocês já devem ter ouvido falar, faz um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. E pegou uma questão meio espinhosa sobre a preposição DE, que é a nossa preposição que assume o maior número de sentidos possíveis, porque o DE pode indicar a origem, como algo é feito, pode indicar tempo, ou também pode ser tão somente um elemento de ligação, sem um sentido forte. Por exemplo, carro do... não, quer dizer, carro de Portugal. Esse DE, ele tem sentido de quê? Ele tem sentido de origem. Carro de Portugal. Essa parte de Portugal, ela pode ser substituída por carro português, né? Agora, cheguei de madrugada. Esse DE já tem um sentido diferente desse outro DE que eu falei antes, né? Quando tu dizes, cheguei de madrugada, esse DE, ele tem sentido de tempo, porque quando é que tu chegou? Né? Ismael, oi, tudo bom amor? E quando tu dizes assim, ó, ele morreu de cólera. Esse DE já tem um outro sentido, que é o quê? Sentido de causa, né? Que foi a causa da morte dele. Então, ó, só nessas três frases, eu já coloquei três sentidos introduzidos pelo DE, né? Ou também quando tu falas, eu gosto de chocolate. O DE, AÍ, ele não tem sentido algum. Ele é o quê? Somente um elemento de ligação pedido pelo verbo gostar. Porque quem gosta, gosta sempre DE algo, né? O DE, AÍ, ele é algo pedido pelo verbo, né? Não tem assim sentido forte, né? Pronunciado como nas três frases que eu falei antes, né? Então, agora nós vamos analisar a questão da FUVEST. Deixa eu colocar agora a câmera frontal. Pimba! FUVEST. Quando vem FUVEST, a gente já fica em pânico, porque é o vestibular mais pauleira do Brasil. Ó, nos versos. Amor total e falho. Puro e impuro. Amor DE, velho, adolescente. A preposição DE estabelece uma relação nocional igual a... Vamos primeiro interpretar o enunciado da questão. Então, ali, ó. Essa questão da FUVEST pede o quê? Que nós analisemos o que o DE está fazendo aqui. E pede que, nessas alternativas aqui, nós vamos ter que encontrar qual delas, o DE, vai ter a mesma função. É também o mesmo sentido do que aqui. Por causa disso que falam, uma relação nocional. O que é uma relação nocional de sentido? Vamos analisar, então, esse sintagma aqui. E sintagma é o quê? É um trecho de uma frase que tem um certo sentido. Então, amor DE, velho, adolescente. Esse DE liga o quê? Um substantivo a um outro substantivo, nesse caso. Então, o DE faz com que toda essa parte aqui, ó, velho, adolescente, dê apenas uma característica para o amor, que dê uma característica de posse. Porque não é qualquer amor. É o amor que pertence a um velho adolescente. Então, o DE aqui, ele tem o quê? Sentido nocional de posse. Então, nós vamos ter que encontrar a posse numa dessas cinco alternativas aqui. Que aí a FUVEST pegou pesado. Essa questão, ela é considerada de nível difícil. Então, ó, vamos analisar cada uma das frases, então. Mas outra coisa, a gente só pode assinalar a alternativa em que a gente tenha as mesmas classes gramaticais antes e depois do DE. Então, aqui a gente tem substantivo e aqui também a gente tem, nesse caso, um substantivo. Tudo bem que velho pode ser considerado um adjetivo, só que nesse caso aqui, velho está funcionando como um substantivo, porque vem qualificado por adolescente. Velho aqui assume o significado de pessoa idosa. Então, a gente vai ter que analisar duas coisinhas. Primeiro, o DE como relação de posse e o DE entre dois substantivos. Tranquilo? Vamos lá, então. Primeira alternativa. Este fundo DE hotel é um fim de mundo. Aqui, então, a gente tem dois usos do DE. Vamos ver se este DE estabelece o mesmo sentido que ali em cima. Nós vimos ali que a relação do DE aqui é posse. Agora, fundo DE hotel. Este DE hotel aqui está ligado a um substantivo, no caso, fundo. O DE está rodeado de dois substantivos. Então, mesma estrutura sintática dali de cima. O DE entre dois substantivos. Substantivo aqui, substantivo aqui. E o fundo pertence a quem? Ao hotel. Portanto, aqui a gente tem uma relação de posse. Olha só, já de primeira. Vemos, então, que a resposta para essa questão da FUVEST é logo a letra A. Porque a letra A repete a mesma estrutura, dois substantivos ligados pelo DE. E o DE faz o quê aqui? Dá sentido de posse para o substantivo que vem antes. Assim como aqui. Olha ali a outra B. A quem sonha de dia. Aqui a gente não tem um substantivo. Aqui a gente tem um verbo. Então, não pode ser essa alternativa por causa disso. Porque nós temos uma classe gramatical diferente. Olha, fui pirata-mouro. Flagelo da tripolitânia. Aqui a gente tem o DE na forma DA, que é o D mais A, que é uma contração. Nós temos o DE ali como o quê? Sentido de origem. Não é sentido de posse. É de origem. Por quê? Isso aqui pode ser substituído por um adjetivo gentílico. Aquele que indica onde alguém nasceu. Olha a outra ali. Chegarei de madrugada. Esse de madrugada foi como eu disse antes. Ele traz sentido de tempo e está entre um verbo e um substantivo. Não pode ser essa também. Tranquilo? Então, vocês viram que essa questão é um pouco difícil. Porém, se nós tivermos a frieza que eu tive aqui ao analisá-la, vocês vão acertar super de boa. Vocês viram então. Tem quando houver uma questão que peça a mesma relação nocional de uma preposição, fiquem atentos à relação de sentido e também como é a construção da frase. Se essa preposição está entre dois substantivos, se ela liga um verbo a um substantivo, isso tem que ser levado em conta. Tá bom? Beijo! Tchau! Tchau!